Olá pessoal, mais uma questão de revisão de função quadrática e nessa questão foi dada uma função e queremos obter no item A os valores de A, B e C. Para isso, deixa eu repetir essa função aqui. Pronto, e vamos inicialmente fazer a propriedade distributiva, ok? Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos x², menos por menos dá mais, fica 3x². Menos 3 vezes 5x dá menos 15x. E menos 3 vezes menos 6, menos por menos mais, 3 vezes 6, 18. Beleza? Dúvidas até aí ou tranquilo? Muito bem. Nesse formato, a gente pode dizer agora que o valor de A é 3, o valor de B é menos 15 e o valor de C é 18. Tranquilo? Muito bem. Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos à letra B. Onde é pedido? Onde são pedidos os zeros da função, tá? Então, a função que temos é essa aqui. Podemos considerar essa função aqui. E os zeros da função é nada mais, nada menos do que a gente pegar essa expressão e igualar a zero. Em seguida, resolver a equação. Então, basta resolver essa equação. Como você prefere resolver essa equação? Por soma e produto? Pronto pela fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, ou pela técnica de completar quadrados? Muito bem. Pode escolher qual maneira você quer fazer. Eu vou só, inicialmente, lembrar que aqui a gente multiplicou por menos 3, não foi? Muito bem. Então, todos esses números aqui, todos esses termos foram multiplicados por menos 3. Então, eu vou começar dividindo por 3. Por que, professor? Não dava para resolver direto assim, não? Dava. Mas dividindo tudo por 3 vai ficar mais simples, tá? Então, vamos lá. 3x², quando dividido por 3, fica só x². Menos 15, quando dividido por 3, fica menos 5. Então, menos 15x dividido por 3 dá menos 5x. E 18 dividido por 3 dá 6. 0 dividido por 3 dá 0, ok? Então, as soluções dessa equação aqui são as mesmas soluções dessa outra equação. Sendo que aqui os números são menores, é melhor de trabalhar. Inclusive, quando a equação está nesse formato, é muito bom resolver por som e produto. Eu dou o braço a torcer, realmente é bem mais rápido. Então, vou resolver por som e produto. Lembra direitinho, tá? O produto é o valor de C, do termo independente, tá bom? Então, é 6. E a soma é o oposto do valor de B. B não é menos 5? A soma fica sendo 5 positivo. Se aqui fosse mais 5, a soma seria menos 5. Entendeu isso, né? Muito bem. Feito isso, agora nos cabe pensar em dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5. Bom, não deve ser muito difícil pensar em 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. E 2 mais 3 dá 5, ok? Assim, já que nós descobrimos esses dois números que atendem ao produto e à soma, podemos afirmar que as soluções são x igual a 2 ou x igual a 3. E assim a gente já resolveu a letra B, tá bom? Se você quiser, pode fazer assim na prova. Mas eu vou também aqui apresentar a solução pela fórmula de Bhaskara, tá? Para quem prefere. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser... Qual o valor de B? Menos 5. Menos 5 ao quadrado, porque é B ao quadrado. Então, o valor de B, que é menos 5 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é 6, ok? Da E, delta vai ser... Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, dá 25 positivo, né? Menos por menos dá mais. Já essas multiplicações, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6 dá 24. Então, menos 24, tá? Menos por mais dá menos. E menos por mais dá menos. Daí, delta é igual a 1. Beleza? Muito bem. Agora, para a fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Beleza? Vamos fazer as substituições. X é igual a menos da fórmula. Aí vem o valor de B, que é quanto? Menos 5. Então, vai ficar menos da fórmula com o menos 5. Por isso, precisa dos parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente calculou aqui e dá 1. Sobre 2 vezes A, o valor de A. 1, né? Muito bem. Beleza? Dúvidas nisso? Não? Se tiver dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, menos por menos dá mais. Fica 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1 dá 2. Ok? É hora da gente separar em duas contas. Em 1, a gente pega um sinal de mais e na outra, o sinal de menos. Tanto faz a ordem. Vou escrever, então, x é igual a 5 mais 1 sobre 2. Ou x é igual a 5 menos 1 sobre 2. Ok? 5 mais 1 dá 6 sobre 2, dá 3. 5 menos 1 dá 4, sobre 2, dá 2. De fato, 3 e 2, como tínhamos feito aqui por som e produto. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, até a nossa próxima aula. Antes, só dizer para vocês, antes de encerrar o vídeo, né? Só dizer para vocês que eu prefiro resolver a equação de segundo grau. Quando ela está nessa forma, eu me rendo a fazer realmente possuir produto. Muito mais rápido. Tá? Mas eu gosto demais de fazer pela técnica de completar quadrados. Se você quer ver essa equação sendo resolvida por completar quadrados, só pedir aí nos comentários. Tá? Se não, nos vemos na próxima.